Outro personagem dos X-Men que eu não entendo é o Ciclope, porque assim, beleza, ele solta raios, caralho, ah, tu derrete as pessoas, beleza. Pô, mas ninguém fica pensando no fato que ele só enxerga vermelho. Tudo pra ele é só vermelho. Por isso que ele mora no Instituto Xavier, tipo, se ele fosse pra lá de carro, ele parava no semáforo e ficava. E o mais perigoso, que eu acho, é que ele não consegue diferenciar comunista de Bolsominion. Ele é tipo o Ciro Gomes dos X-Men, sabe? Meio foda, né?